Sabe nem meu mano, nem bobocha, não grito de guerra, eu tenho a parada Até porque mano, eu sabia que foi de par É que na verdade eu tava até ansioso, tô ansiedade mano, isso aqui era rimar Mas mano, tô controlando, a cada detalhe você sabe, rimando não é essa raiva Só que na verdade eu posso controlar de tudo, só que para te matar não posso controlar a raiva Fica bem calminho meu parceiro, com barulho é muito cedo que o rap é de quebrada Você é o ladrão, tava ansioso, depois que eu te matar, você não vai sentir mais nada Sabe que eu te explico nem meu mano, tá chegando na batalha aqui e agora eu sou cabreiro Mas a batalha é de atacar, mas fora você continua sendo meu parceiro Mas eu vou rimando, a cada detalhe que eu rimou pra caralho Eu sou o ladrão, eu tô controlando o sistema, você é o ladrão, só que é só ladrão de raio Vai mano, a cada detalhe eu vou seguindo na parada, não tô decaindo, eu tô decapitando A mente desse cara que não tá capitando, por isso não é meu mano que eu sigo raciocinando Sabe que eu sigo pesado mano, do seu rap eu tenho pena E eu sou ladrão de raio, roubei o raio de Zeus e fudiu o sistema Sabe que eu te explico, mano rap eu garimpo Que se foda tudo isso, eu sou mortal fudendo com o Olimpo É, você não roubou raio de Zeus, sabe né meu mano, que eu sigo que sou mano Só que a única coisa que você roubou foi o alto falante porque você tá gritando Eu não entendi nessa parada, tá ligado né meu mano Que você toma surra quando o assunto é improviso Só que na verdade eu vou amassar toda sua lata que você nunca mais vai ter coragem de mandar sorriso Eu posso até estar gritando, você sabe que eu tô na improvisada Eu vou ficar mesmo meu parceiro, que a voz tá quebrada, nunca vai ter escutada Por isso que eu tenho que mostrar, mano E o rap aqui que a consome Eu tenho que mostrar pra esse belo aqui na batalha Eu nem preciso de microfone Precisa sim, se isso é batalha Você que é canalha sabe que não é preguês Ele que termina, só que termina a batalha Terminei com a tua vida e você termina de uma vez Vai mano, vai cada detalhe Você sabe que você soltou o mic e rimando evoluiu Ainda bem que você soltou o mic Porque você vai se enforcar com o seu próprio fio Porra nenhuma, você terminou Você sabe que é inteligente Quando você terminou me matou a opusão Se eu tô aqui na sua frente Você não tem nada, parça Ih, tô percebendo que esse é ladrão Não, tá chocando na quebrada Não é um ladrão, ele é um jurão Caramba Vamos lá, vamos lá Vamos pra votação que essa é final Última batalha da noite Começou aqui no ladrão, vamos aqui Quem acha que o ladrão foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Quem acha que o Fred foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Fred 1 a 0, certo? Segundo round Pecado Capital vs XXX Ô, pecado Essa é batalha do galo E o tempo da minha gangue O que cês querem ver? Sangue! Essa é batalha do galo Fala alto, minha gangue O que cês querem ver? Sangue! É sangue então Mas eu sei que você não vai conseguir Eu também quero tirar sangue de você Mas eu quero conseguir fazer Que se vai aprender Vamos rir Mas não sei se vai aprender Tá ligado? Agora que isso é consequência Você quer tentar aprender Mas eu não escuto Por isso que não absorve a inteligência Tá ligado que eu mando desse jeito aqui Vou te falando agora Eu não tenho inteligência É claro, né, meu mano? Porque você não é escola Eu, mano, desse jeito Se liga agora Eu vou rir, mano Eu não sei feliz Se você quiser eu te arranco o sangue Primeiro eu começo pelo piercing do nariz Piercing do nariz Tá ligado, mano? Que aqui você não vai aguentar Você tira o piercing do nariz Porque cês sabe que é o único lugar Que cê vai conseguir furar Por isso, mano, que aqui Vocês vai sair aniquilado Tira o piercing do nariz Eu falei que cê ia furar Mas é um lugar, mano Que já tá furado Claro que já tá furado, né, meu mano? Se liga desse jeito Eu não me entrego Eu tô vendo que seu nariz tá furado Claro, né, mano? Porque eu não sou cego Se liga desse jeito Eu vou te falando Aqui, porra, mano, sem dó Claro que seu nariz tá furado E também ele tá entupido de pó Ah, entupido de pó Tá ligado, mano? Que aqui você pra você Eu não caio Você fala entupido de pó Graças a Deus Eu uso essa porra de raio Porque tá ligado, mano? Que aqui você fala Fala, fala Mas você só atrasa Mas essa vida eu não quero Porque tá ligado, mano? Eu tenho família em casa Tem família em casa Tá ligado? Desse jeito que eu mando Você fala que eu atraso Só que a sua morte, Venezinha Eu adianto Tá ligado, né, meu mano? Eu vou te falando Sua morte não dá e adianta E não adianta eu viver e rimar Com a Venezinha Porque as rimas dela adianta Essa é a diferença Você fala, fala Mas você só vai falar A minha morte você adianta A sua vida eu só quero mudar Por isso que é a diferença O meu corpo e você só quer atrasar Se você precisa de uma coisa Pode ter certeza que Venez vai ajudar Claro que vai ajudar Desse jeito que eu mando O papo é reto, não é torto Porque aqui a batalha é família Então um ajuda o outro Só que desse jeito que eu mando Na rima agora eu vou improvisar Se você cair eu te levanto Um ajuda o outro É assim, pode pá Pode pá, pode pá Pode pá, pode pá E aí é a a Vem Eu corri de polícia mesmo sem ser traficante E a favela chora o quê? Sanké Oitenta atira eu te separo Militar de um militante E a favela chora o quê? Sanké O rap é pra mim expressar Pego no mic e vou pra cima Sabe, parceiro? Agora eu faço destino Tudo igualzinho fura com a trilha Eu vou te explicar, meu mano Chego na base que eu tô furioso Eu tô agulhando do sério, meu mano Eu mato o ex quebra capulhojo Calma, né, meu mano? Eu vou te falando Você é pequeno buracão Desse jeito que eu vou te matando E desse jeito é improvisação Só que você tá ligado, né, mano? Que eu vou rimando aqui com a alma Você tá muito nervoso Eu acho melhor você rimar com calma Você sabe que eu falo, parceiro Eu megolecero que eu tô no sapatinho Como que eu tô nervoso? Você tá, parceiro? Com medo de mim? Eu não tô te incedendo Você sabe que eu tô te falando Agora que eu tô te prendendo E o cara tá com medo do passo Pega as suas coisas e sai correndo Eu não vou sair correndo, tá ligado? Nem meu mano que eu tô falando E não vou repetir Até porque o cara pra ele Descer na vida pelo humano Ele nunca pode desistir E eu vou te falando Você tá ligado que você corre perigo O passo é o rei do galho Porque ele nunca batalhou comigo Nunca batei nem com você Tá ligado que é dia de luta e de glória Olhei na cara da derrota E falei, parceiro, que eu sou a vitória Sabe do que eu te falo Eu megoando com o barulho É muito sério Que eu vou falar pra você Que você é um escroto Oh, nunca saí do galho Porque não tem porra nenhuma Fala do corre do zoto Eu não vou falar do corre do zoto Mas eu vou causando o seu fracasso Sabe que horas são? Minha noite 15 Hora de matar o Cássio Você tá ligado, né, meu mano? Eu vou falando aqui Sem revanche Pode pagar Eu te mato no universo Moleque, se liga Não vai ter nem chance Sabe que eu sigo agora Na escuridão Eu posso ser livre Minha noite 15 Cê mata o Cássio Minha noite 16 Eu vivo com Jesus Sabe que eu explico, parceiro? Que agora o bagulho não é cedo Eu não tô à toa Virei rindo galho Peguei a coroa E lancei pra mim a coroa Tá ligado, mano? Que eu vou falando Se liga Eu vou mandando pra você Se liga agora O último verso É meu e agora eu vou matar você Tá vendo essa sua gravata Pode ir pra que ela nem é de perna Como você vai conhecer Jesus E com essa cara de capeta Você vai pro inferno Salve de palma Salve de palma pros dois aí, família Aí É agora, hein, família É agora, hein A votação é com vocês Vocês são o jurado da batalha, certo? É agora, hein É agora Quem acha que o mais criativo Desse terceiro round Foi o Fred Faz barulho Quem acha que o mais criativo Do terceiro round Foi o XXX Faz barulho Fred e Pk do capital É a dupla campeã Da noite, família Muito barulho aí Pros MCs aí Sem parada, mano Tá noite, dunno Olha, beleza E aí E aí Ai, amor Ó, ó Amém.